MUNROE Monroe deslizou pela escuridão e seguiu a voz do cisne, mas nunca viu nada. Nem estrelas, nem o cisne e nem deu pela árvore, onde ficou preso. Quando as nuvens dissiparam, o cisne tinha desaparecido, deixando Monroe sozinho no meio de uma floresta imensa. Como não podia fazer mais nada, saltou. MUNROE 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 O rei estava farto de criar reinos perfeitos que só atraíam súbditos nada perfeitos. Ele decidiu que teria de deixar um legado da forma mais antiquada, com uma família. Então começou a construir uma, começando por uma casa. Tchau. 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 O rei nunca tinha tido muita sorte com pessoas. Por isso, em vez de tentar encontrar uma esposa, pintou uma. Quando ela abriu os olhos, o rei ficou espantado. Tinha criado uma versão feminina de si próprio. O rei estava apaixonado. Tchau. 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 Rejubilando-o de alegria, o rei trancou-se na sua oficina a pintar presentes para a sua rainha. Ele nunca notou a sua falta de interesse, embora ela nunca a tenha escondido. O único presente que ela guardou foi o primeiro, um pequeno pincel prateado. Todos os dias o rei pintava uma nova divisão da casa e todos os dias a abandonava, porque não era suficientemente boa para a sua rainha. Enquanto ele dormia, a rainha passava as noites a pintar criaturas da floresta, apesar de nunca ter terminado uma que fosse. Passaram cinco meses até o rei reparar que ela estava grávida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.